Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Estilos, programa de variedades que tem a marca da revista Estilos. Aqui a gente fala sobre cultura, sobre gastronomia, decoração, mostramos os eventos e muito mais. Então, acompanhe o que nós temos no programa de hoje. E o programa Estilos foi convidado para comparecer à cerimônia de posse da nova diretoria da OAB Maranhão. Nós estivemos por lá e você agora vai saber como foi. Eu estou aqui com o presidente da OAB Maranhão, Dr. Caio Saraiva, que está recebendo convidados para este momento solene, que é a posse, que é a sua posse, juntamente com todos que fazem a nova diretoria da OAB Maranhão. Como é que está esse momento para você? Um momento muito feliz, Jacene, de poder congratular com a advocacia a procuração que me foi otorgada para representar os advogados e advogadas do Estado do Maranhão pelos próximos três anos. De forma muito especial neste momento em que a nossa querida Ordem completa 90 anos no Estado do Maranhão. 90 anos de uma história de muito valor, construída por muitas mãos. Deixo aqui o meu reconhecimento a cada um dos 22 presidentes que deixaram a sua contribuição e a sua marca na Ordem dos Advogados do Brasil e a todos os advogados que construíram essa grande história de valor. Eu tive o prazer de estar com você quando estava na pré-candidatura e eu vi que você estava com um brilho nos olhos para poder fazer um trabalho para a advocacia maranhense. E o seu trabalho, a partir deste momento, eu sei que já começou, mas a partir de agora desta posse, como é que vai ser? Um trabalho de muito diálogo com as instituições, um trabalho incessante na defesa das prerrogativas da advocacia e também oportunizando condições de trabalho aos advogados e advogadas, ampliando os escritórios compartilhados, as pós-graduações, trazendo uma nova pós-graduação gratuita, ampliando os serviços para a advocacia, estando ao lado de cada advogado e de cada advogada. Faço questão de percorrer todo o estado do Maranhão, estando em cada rincão deste estado onde o advogado estiver. Eu tenho o prazer de conversar com o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, ele presente nesse evento da OAB Maranhão. Prefeito, você é advogado e como é para você ver a advocacia maranhense nesse novo momento aqui em nosso estado? Bom, primeiro parabenizar toda a diretoria da OAB que toma posse hoje, na pessoa do presidente Caio Saraiva, da vice-presidente, doutora Tatiana. Em nome deles, cumprimentar todos os conselheiros federais, estaduais, a todos aqueles que vão tomar posse no dia de hoje. A advocacia é fundamental, fundamental para exercer a justiça em nosso país. Então, assim, eu sempre digo que a experiência que eu tenho como advogado me ajudou muito nos meus mandatos de deputado, seja como deputado estadual, seja como deputado federal, e me ajuda muito também agora no mandato de prefeito. Então, eu só tenho a agradecer a Deus a oportunidade de ter me formado em direito, ter advogado durante um período. E aí, claro, vim hoje aqui, fiz questão de estar pessoalmente homenageando e aqui parabenizando a toda a diretoria da OAB que toma posse hoje e que é fundamental para a gente discutir, inclusive, assuntos importantes para a nossa cidade e para a sociedade. Assim como o advogado é essencial, a OAB também é essencial para a administração da justiça. Procurador-geral de Justiça do Maranhão, doutor Eduardo Nicolau, presente também nesse evento de posse da nova OAB Maranhão. Como é para o senhor estar participando desse momento? É com muita felicidade que nós do Ministério Público estamos aqui para apoiar a nossa OAB, porque, na verdade, é a nossa primeira casa. Quando nós nos formamos, antes de sermos juízes, promotores ou defensores, nós somos advogados. Esta é a nossa verdadeira casa. Daqui é que nós ramificamos para as nossas instituições. E qual é a sua expectativa para essa nova diretoria? O doutor Caio é um excelente advogado, um homem de grandes luzes e que tem muita vontade de que o Maranhão cresça e está em comum acordo com todas as instituições, com o Ministério Público, com a Defensoria, com o Tribunal de Justiça e nós estamos apoiando o doutor Caio integralmente. Por falar no Ministério Público do Maranhão, como estão os trabalhos? Nós, ótimos, estamos agora em termos de eleição. A nossa eleição será no dia 23, onde eu sou candidato para a recondução e espero que os promotores de justiça reconheçam o meu trabalho e que votem em mim novamente. O presidente do Conselho Federal da OAB, José Alberto Simonetti, presente no evento da OAB Maranhão. E eu gostaria de saber do senhor qual a sua expectativa para esse momento aqui no Maranhão? Pois não, a expectativa é a melhor possível. Hoje é um dia de festa, é um dia de congraçamento da advocacia do Estado do Maranhão. O Conselho Federal não poderia faltar nessa oportunidade para vir testemunhar esse momento que realmente converge em união toda a advocacia do Estado. E como está a OAB Nacional? A OAB Nacional se mantendo diuturnamente atenta aos acontecimentos nacionais, defendendo intensamente uma pauta corporativa, as bandeiras institucionais sendo hasteadas no mais alto patamar e atenta também aos acontecimentos nacionais. E eu converso agora com o presidente da Acaama, Ivaldo Prado, ele que também tomou posse nessa solenidade. Como é para você e qual é a expectativa desse momento? Esse é um momento único para a gente, um momento em que a gente toma posse junto com a diretoria da OAB. Administrar a caixa de assistência com a nossa diretoria é um grande desafio. É levar para a advocacia assistência social, esporte, lazer, educação. Então é um momento ímpar, onde a gente recebe aqui nossos familiares, amigos e compartilhamos esse momento com todos eles. Doutor Ivaldo, e o que a advocacia maranhense pode esperar desse novo momento da Cama? Muito trabalho, estamos buscando modernizar os serviços da Cama, hoje a gente está com site novo, com marcação de consultas online, com atendimento virtual online. Então a advocacia hoje tem acesso livre à caixa de assistência. Nós temos uma central de relacionamento com a advocacia, onde nós buscamos atender toda a advocacia de forma célere, de forma rápida e atender os anseios, seja através de consultas, seja através do esporte, seja através da assistência social. Então a caixa de assistência está aberta para a advocacia, para poder atender todos esses anseios. Desejamos muito sucesso. Muito obrigado. Eu tenho o prazer de entrevistar o doutor Tiago Diaz, ele que foi presidente da OAB Maranhão e hoje está como conselheiro federal. Qual a sua expectativa para essa nova diretoria da OAB Maranhão? É a melhor possível, já começaram com o pé direito esses poucos meses de gestão, já tiveram muitos avanços, muitas conquistas para a advocacia e já dá amostra do que será os próximos anos da gestão do OAB Maranhão. Muito feliz de fazer parte desse grupo que luta e trabalha diuturnamente pela advocacia do Maranhão. Estamos muito bem representados pelo presidente Caio, por sua diretoria e por cada conselheiro e conselheira do nosso estado. E eu converso com a conselheira federal, Carol Carvalho, ela representando muito bem a advocacia maranhense no Conselho Federal. Qual a sua expectativa para esse momento? Estou muito feliz. Nós, conselheiros, já tomamos posse em Brasília e hoje prestigiar a posse do Conselho do Maranhão é algo muito gratificante para nós. Qual a sua expectativa para essa nova diretoria da OAB Maranhão? A expectativa são as melhores possíveis, de trazer uma OAB inclusiva, uma OAB participativa, com a presença de 50% de mulheres no seu quadro. Então, eu acredito que vai ser uma gestão muito profícua. E o que você pode dizer para as mulheres que fazem a advocacia no Maranhão? A importância de nós ocuparmos espaços de poder, de nós estarmos onde nós quisermos, porque nós temos capacidade, qualificação e muita expertise. E eu agora converso com o defensor público do Maranhão, o doutor Alberto Bastos, presente na solenidade da OAB Maranhão. Como é para você estar participando desse momento? É muito importante. A OAB tem um significado muito relevante para a Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Foi por meio da atuação da OAB que a instituição garantiu a sua autonomia no ano de 2009. Então, toda a Defensoria Pública é muito grata a essa instituição que é tão relevante para o sistema democrático de direito do nosso país. E como está o trabalho da Defensoria Pública? A Defensoria Pública tem se expandido cada vez mais. Nós chegamos hoje com a inauguração da comarca de Turiaçu a 60 comarcas, atendendo a 132 municípios. Ainda vamos avançar, porque a Defensoria Pública vai inaugurar ainda no final deste mês Barreirinhas e Najatuba e reformularemos o duplo de Coruatá. Doutora Mariana Berredo, presente também nessa solenidade de posse da nova diretoria da OAB Maranhão e ela faz parte dessa nova diretoria. Doutora, como é para você vivenciar esse momento? Olha, eu me sinto muito honrada de fazer parte dessa diretoria. Hoje eu sou a diretora mais nova na história da OAB Maranhão e dos tesoureiros do Brasil. Então, assim, é uma responsabilidade gigante, mas é muito honroso. Gente, eu estou com a doutora Tatiana Costa. Ela é vice-presidente da OAB Maranhão e eu tenho o prazer de entrevistá-la. Doutora, eu gostaria de saber como está o coração nesse momento, nessa solenidade de posse. Ah, o meu coração é só gratidão por cada advogado, cada advogada que acreditou nesse projeto, onde nós já tivemos realmente muitas conquistas, viemos de uma gestão anterior, mas que ao lado da advocacia, respeitando as prerrogativas, valorizando a nossa classe, eu tenho certeza que vamos fazer muito mais. Então, hoje é só felicidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E você já conheceu a exposição que traz recortes da 34ª exposição da Bienal de São Paulo, que está acontecendo no Centro Cultural da Vale? Se não, você agora vai conhecer um pouco. Acompanhe comigo. Gabriel, que avaliação você faz dessa exposição junto ao público maranhense? Olha, a exposição teve uma receptividade muito grande. Primeiro porque foi a primeira itinerância da Bienal no Brasil, ou seja, a gente teve o privilégio de receber essa primeira itinerância em São Luís. Segundo porque ela nunca teve, uma exposição como essa nunca teve em São Luís, então as pessoas se sentiram impelidas e convidadas para vir ver mesmo. Além disso, tem uma coisa super importante que é o recorte que foi escolhido, que a Bienal é imensa. A gente escolheu um recorte muito específico de questões urgentes que tocam a população de São Luís. Então, os artistas convidados e as obras presentes, eles comunicam diretamente com a realidade cotidiana, falando sobre a negritude, falando sobre o universo indígena. A gente sabe que o Maranhão é um estado negro, é um estado indígena, então a receptividade foi muito boa. Foi surpreendente até. E agora a gente está recebendo as escolas também, com visitas guiadas. Então, a gente percebe nos alunos uma curiosidade. Muitos já conhecem os artistas que estão aqui, porque seguem ou já pesquisaram no site da Bienal. Outros não conhecem, mas a gente sente que eles estão sendo instigados a fazer questionamentos sobre o que estão estudando, sobre o que estão percebendo no mundo. Então, foi muito legal montar essa itinerância. E, enfim, até 12 de junho, que é o dia que se encerra, eu acho que muita gente ainda vai passar por ela. Você fala da questão das escolas. E como as escolas podem fazer para visitar a exposição? É muito simples. A gente tem um núcleo educativo que prepara visitas especiais para as escolas, dependendo da faixa etária. A gente tem um e-mail ao qual o núcleo educativo responde, que é o agendamento.ccv-ma.org.br. Você pode mandar a requisição de visita. A gente vai discutir a agenda com o professor, com o diretor, para poder encaixar eles, os alunos e as turmas, na nossa rotina de visitas. A gente oferece o ônibus, o que facilita bastante a vinda dos alunos para cá. São nossos grandes parceiros, os professores, as escolas e os alunos. Então, quem quiser visitar, trazer sua turma, é só escrever para o e-mail e a gente faz acontecer. Agora, na sua avaliação, essa exposição da Bienal aqui em São Luís, apesar de ser só recortes, ela traz um impacto muito grande para o cenário cultural da cidade, porque acontece pela primeira vez. Como foi para vocês trazer essa exposição para cá? Olha, foi um processo longo de pensamento sobre o que viria para cá e qual a importância que isso teria aqui em São Luís. O Instituto Cultural Vale tem esse interesse de não só patrocinar a cultura, mas amplificar o acesso à cultura. Então, essa itinerância faz parte desse objetivo de amplificar esse acesso a exposições, que às vezes é mais difícil se locomover para ver. Amplificar também os parceiros. A gente está recebendo aqui, no CDM, no Centro Cultural Vale Maranhão, mas uma parte dela está também na Casa do Maranhão. Então, criar redes, criar fluxos de visita, ativar essas casas em diálogo com aqui o Centro Cultural, criar um fluxo de passeio mesmo pelo Centro Histórico para ampliar também a percepção do impacto dessas obras no cotidiano e aumentar o tempo de discussão. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E o nosso entrevistado desta semana é o músico banjoísta Paulinho do Banjo. E eu vim conversar com ele, saber mais detalhes sobre esse hit que ele criou, que está fazendo o maior sucesso entre os maranhenses. Paulinho, seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, programa Estilos. É muito honroso da minha parte estar fazendo parte desse momento, que essa canção que está aí na boca do povo, todos que estão contribuindo com as dancinhas, com as trends, que hoje o momento é a trend, difundindo, divulgando essa canção. Então, assim, os projetos são muitos e a felicidade também é enorme nesse momento. Agora, falando do hit meu pandeirinho, em que momento aconteceu essa criação? Ah, sim, vamos lá. São 23 anos envolvidos com a cultura maranhense. Então, eu tenho inúmeras toadas, inúmeras canções que falam de amor, que falam de situações, da vivência do maranhense. E o meu pandeirinho, ele surgiu assim, daquela levada gostosa do munim, e dos ritmos e dos instrumentos, perdão, que compõem a orquestra do Bumba Meu Boi, que é o banjo, o tambonça, o maracá, o pandeirinho, o agogô e os instrumentos de sopro, os clarins. Então, eu coloquei o pandeirinho como a cereja do bolo. E resultou nesse hit maravilhoso. Olha, a gente vai mostrar para vocês depois essa música na íntegra, esse hit na íntegra. Mas faz só um pouquinho da levada. Sim, com certeza. A levada do munim, geralmente, ela é puxada no banjo, né? Uma fermata ou na introdução. E aqui a gente dá segmento naquele balanço das índias e dos vaqueiros, ó. Olha que gostoso, ó. Essa é a levada do sotaque do munim. Agora, esse ano você vai se dedicar somente à questão solo, sua apresentação solo, ou você vai estar participando de algum dos grupos? Então, nesse período pré-São João, eu tenho feito vários freelances, né? Gravações, alguns ensaios, mas o carro-chefe, esse ano, é a minha carreira solo como músico e como artista maranhense, né? Estarei em todos os palcos aí que me for proporcionado. E estarei também fazendo alguns outros trabalhos, alguns projetos, também tudo em carreira solo. Agora, Paulinho, assim, a tua expectativa com relação a vocês que trabalham com música, como é que está você e os demais colegas que trabalham com a música aqui no Maranhão? Então, de certo modo, nós estamos bem eufóricos, né? É a volta do artista para a rua, né? É o momento em que o artista vai receber novamente aquele calor do público, o calor das brincadeiras, dos ensaios, né? Como nós estamos vendo acontecer os ensaios itinerantes, né? Que felicidade, o povo na rua, né? Os idosos que vão para ver as brincadeiras, que amam o folclore maranhense. Então, assim, nós músicos não poderíamos estar de maneira diferente. Estamos com o coração a mil aí e ansiosos, né? Para receber o calor do público. Pois, Paulinho, depois desse bate-papo, o que eu quero agora é que você mostre para o nosso público o hit, Meu Pandeirinho. Com certeza, agora! Meu Pandeirinho vai tocar E os meus vaqueiros campeiam Meu boi balanceia, a orquestra incendeia Acende a fogueira que é noite de lua cheia E o meu boi vai brincando assim Esse novilho afamado É considerado muito respeitado Dançando, dançando por todo o estado Respeitando o ritmo do muninho No clarão da meia-noite comecei meu repertório para São João E a minha orquestra preparada Pra qualquer ocasião E o touro balançando no terreiro de sinhar E botou a cadeira na porta pra olhar Eu vou chamar Meu Pandeirinho pra tocar Meu Pandeirinho vai tocar E os meus vaqueiros campeiam Meu boi balanceia, a orquestra incendeia Acende a fogueira que é noite de lua cheia E o meu boi vai brincando assim Esse novilho afamado É considerado muito respeitado Dançando, dançando por todo o estado Respeitando o ritmo do muninho Meu Pandeirinho vai tocar Só felicidade, né? E os meus vaqueiros campeiam Meu boi balanceia, a orquestra incendeia E o programa Estilos tem o prazer de receber O empresário, o publicitário E também o presidente do sistema WS de comunicação Wagner Silva Ele que comanda a TV Alternativa Que aqui no Maranhão é representada E afiliada da Gazeta Wagner, seja bem-vindo ao nosso programa E esse nosso bate-papo é pra falar da festa Que comemora dois momentos importantes Do sistema WS de comunicação Seja bem-vindo Obrigado, Jaciane Prazer mais uma vez Falar com você aqui no teu programa Estilos E dizer que A TV Alternativa E o programa Shopping Tudo Estão de portas abertas Para os nossos clientes Para todos que queiram aqui Participar com a gente Dessa grande festa Já começam a falar aqui 28 anos do Shopping Tudo E 15 anos da TV Alternativa Parece que foi ontem Agora Wagner Conta aqui para os nossos telespectadores Como vai ser a programação dessa festa Que acontece hoje, sábado Exatamente Daqui a pouquinho Você que está aí em casa assistindo Você vai poder ver Mas eu quero convidar você também Para ir lá na Praça Maria Aragão A partir das 17 horas 17 e 30 Porque vai ter uma vasta programação São quatro bandas Quatro bandas que vão fazer Uma festa para você Além de três Bubabois Que vão tocar lá Que vão Brincar Brilhantar a nossa festa lá Olha Vou começar a falar aqui Quem são as nossas atrações Rony Oliveira É uma banda muito legal Muito bacana Temos aí Japa do Arrocha Olha Japa do Arrocha Faz um maior sucesso É profissional mesmo Toca fora do Maranhão e tudo Temos também Banda Alta Tensão E o Bruno Rodrigues Também é um cantor muito importante Ali da região de Paço Lumiar E aí nós temos o boi Brilho da Juventude Um boi Olha Brilho da Juventude Eu me surpreendi com o boi Eu já vi algumas vezes ele E eu convidei para vir Brilho da Juventude Tem também São Marçal Boi de São Marçal Que é um boi muito Muito bacana também E tem um boi especial Que vem de Bacabeira Olha É realmente legal Chama Mocidade de Bacabeira E o pessoal me ligou Wagner Vamos participar dessa festa Vamos participar dessa festa E lá vai ser interessante Porque é o seguinte Você que vai participar lá Você vai receber um panfleto E lá tem um número E nesse número Você vai guardar esse número Porque durante o evento Nós vamos sortear Muitos 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 Prêmios E brindes Pessoal Agora Wagner Como é para você Organizar uma festa dessa Porque é um momento Muito especial Para a empresa É difícil Cansativo Mas olha Está sendo muito prazeroso Porque 28 anos O Shopping Tudo Nem todo programa No Brasil Tem essa longevidade De 28 anos O Shopping Tudo Já nos deu A TV Alternativa E a TV Alternativa Completando 15 anos Debutando Agora nesse momento 15 anos A TV Alternativa Então Para a gente Está sendo muito cansativo Mas muito prazeroso também E claro Poder convidar as pessoas de casa Que elas Estejam lá com a gente Fazendo essa festa Porque O Shopping Tudo Hoje Eu acho que é um patrimônio Da cidade Todo mundo conhece Alguns gostam E outros nem tanto Porque a gente Está o tempo todo Dentro da televisão Falando de comerciais Mas eu creio Que a maioria gosta Do Shopping Tudo Isso é verdade Agora vamos falar Da TV Alternativa Que é a Gazeta Maranhão Como tem sido hoje A representatividade Da emissora Olha A TV Alternativa Cresceu bastante Principalmente depois Que entrou o digital O digital nos Proporciona Chegar mais longe Ter uma qualidade melhor De imagens As pessoas Hoje Conhecem mais A TV Alternativa Rede Gazeta Porque A gente está Localizado Em Paço Lumiar Só que com o digital A gente chega A 20 municípios E isso Com o digital Proporcionou de fato A gente ter Essa abrangência maior E as pessoas Conhecerem Sem falar Da programação Da Gazeta Que é uma programação Realmente muito boa É claro que eu preciso De mais programas locais Programas que representem Bastante como O seu programa Para os estilos Agora Wagner As pessoas Vão poder assistir A essa festa Ao vivo Pela TV Gazeta Vão assistir ao vivo Pela TV Gazeta Canal 19.1 Vão poder assistir Pelo nosso canal No Youtube Pelo nosso Facebook Também pelo nosso Instagram Em todas as plataformas Que vai estar Em qualquer lugar Do mundo Você vai poder Inclusive na Soul TV Vai para 190 países Essa festa Então realmente Será uma grande festa E claro Só será essa festa bacana Se você de casa for Dá tempo Estamos aqui Em cima das 5 e pouca Da tarde Dá tempo de você ir lá A festa vai até As 10 da noite Então vá lá Pegue o seu cupomzinho lá Participe Porque você vai poder É ganhar muitos prêmios Muitos brindes A gente preparou Realmente uma festa Especial para você Agora se você Estiver assistindo Ao programa Que é a reprise No domingo Basta ir até O canal do Youtube E conferir como foi Não é isso Wagner Certeza Com certeza E olha gente Tudo que a gente fizer lá Pode não ser perfeito Mas a gente vai tentar Fazer o melhor possível Você que está vendo Já a reprise aí A gente tentou fazer O melhor possível Para que seja Uma festa linda Para você E para a gente Especialmente Especial Comemorar 28 anos Do Shopping Tool E 15 anos Da TV Alternativa É realmente Especialíssimo E a gente vai ficando Por aqui Mas na semana que vem Tem mais Programa Estilos E se você perdeu Alguns dos nossos programas Acesse o nosso canal No Youtube E confira na íntegra E quer participar Do programa Aponte a câmera Do seu celular Para o QR Code Que está aparecendo Na sua tela E mande suas sugestões Semana que vem Estou de volta Até lá E aí E aí E aí E aí On the roll